Direto do estoque da World Carpets você vai receber aí na sua casa, entrega rápida 48 horas E você coloca um piso novo no seu escritório, na sua casa, por exemplo, carpete de madeira Nesse piso trim colocado R$ 28,90 Aproveite essa promoção, ligue agora, peça orçamento, rua Tanque Velho 1859, fala o telefone Telefone 69513472 É só ligar